Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou utilizando mais um vídeo de reação de vocês, beleza? Adoro! E eu estou utilizando um vídeo que saiu recentemente lá do canal do Voicemakers, que é do One Punch Man. One Punch Man, até doida é? Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver essa paródia que eles fizeram aqui. Bora! Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativam o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita, já sabe, o esquema Black Shark do negão está aqui pra você beijar à vontade, continuar sendo agendando visualizações, e depois disso você se levanta e já sabe, né? É, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, bora logo para o que interessa, direto a aparecer o react, é claro, depois da nossa vinda. Valeu! Alexandre na área Gênus, meu amigo, fui dar um cagão no vaso hoje cedo, e me deparo, novamente, sim, não é a primeira vez, com um vaso todo sujo de óleo de motor. Doido, eu falei pra tu mirar direito quando for apontar esses canhão aí, minha bunda ficou toda preta depois que sentei, é doida? Desculpe, mestre, é que quando eu fico ansioso pro combate e não consigo me concentrar em atividades sanitárias, eu acabo metendo o estouro, sem querer. É, tem que ajustar isso aí, senão vou ter que te levar pra garagem toda vez que tu tiver que mijar, doido. Mas peraí, doido, que combate é esse aí que tu tá falando? Vai lutar contra quem, doido? Tem ninguém aqui, não. Não vai ser contra mim, não, né? Não, mestre. Na verdade, talvez. Talvez? Sim, no jogo One Punch Man, Roll to Hero. É, doido, por que tu tá falando assim? Eu tive o modo propaganda. Esse é um jogo de celular licenciado de One Punch Man, que contém modo história que segue a história do anime com até cenas e momentos que foram cortados, que só existem no mangá. Caraca, sério? É o que tá dizendo no anúncio. Neste jogo também contém os modos Torneio PVP, Roguelike, Aventura, Modo Puzzle, Missão, Chefes da Guilda, Extreme Trial, Escalada em Torre. Neste jogo contém mais de 50 personagens, como eu, Genos, Tatsumaki, Silver Fang, Atomic Samurai e você, mestre, Saitama. E tem também o conteúdo épico da segunda temporada a caminho. Legal, mas... Jogue a qualquer hora, em qualquer lugar, na ponta dos dedos, a lista de 2 a 3 jogos hardcore, lista de 2 a 3 atividades mundanas e estranhas. Entendi, doido, mas é que ninguém tá me pagando. Treine e desenvolva os personagens, liberte ultimates épicos, crie a equipe e a formação mais forte para subir nos rankings da associação de heróis. É isso mesmo, doido? Os caras pegam a minha imagem assim e eu não recebo nenhum centavo? Fique tranquilo, mestre. Há um código promocional para resgate de uma recompensa legal. Você pode vê-lo na descrição, juntamente com o link de download. Tá, mas isso não resolve o meu problema do... Baixe agora mesmo. Link na descrição. Tá, mas... Link na descrição. Entendi, doido, mas... Link na descrição. Mas eu... Link na descrição. Eu só queria... Link na descrição. Tá, eu baixo, eu baixo. Mas que caralho! Agora é só meter o estouro. One Punch Man, Road to Hero. Baixe agora e utilize o código. Link na descrição. Meu código na tua mão. É, pois é. Enchei, né? O negócio tá meio tenso, mas é aquela coisa, né? Pior que isso, não vai ficar. Caralho! Palme de hoje! Meu Deus! É, menino. Bem assim, hein? Bem-vindo a julho! Pega de bumbum! Viu, galera? A cidade tá sendo atacada pelo... Pelo... Piccolo? Piccolo Rocha, né? Ah, ele não parece tão forte assim, vai! Gente, ele matou o Chapolin Colorado! Hum... Cor... Ok, a gente tá fudido. O inimigo acabou de destruir o prédio das Casas Bahia. Falou que tá fudido com as pessoas que jogam lixo pela janela do carro. Com razão. Estamos analisando isso. Pega a tua bunda! O que quebrou minha antena parabólica? Vou lá consertar. Letras japonesas fodas. Eita, solzão de meu Deus! Quem gosta de calor tem mais é que se fudir. Eu não aguento o calor, Rainer! Os efeitos do isolamento. O braço direito nunca ficou tão forte. Chavadinha. Ué? Eita, espero que eu não tenha matado ela por causa da minha velocidade. Tava a 500km por hora. Até doida! Tá pedindo, meu filho, hein? Se apresente, meu chegado! Bom... Sou um cara que é herói por diversão. Um cara que é herói por diversão? Meu pau na tua mão! O quê? Isso mesmo que você ouviu, Rádio! Me chamou de quê? Falei pra ouvir, não falei pra decorar. Tem medo, não, querido, não! Meu pau na tua mão! Se está tentando me irritar, saiba que tiradas infantis não serão bastante. Eu transcendo as emoções humanas. Sou mal encarnado, derivado da poluição causada pelos humanos. Sou uma forma de vida muito mais evoluída. E você acha que pode me irritar? Acha que pode contra mim? Eu duvido! Meu pau no teu ouvido! Por isso você acha ou intelectual? Sua mão no meu pau! Se liga, meu pau! É doida! Tu fala demais, bicho! Esse ano já está ruim demais! Não piara as coisas, não! Volta pro Dragon Ball pra ser figurante do mundo! Vai! Caraca! Agora eu perdi a linha! Vou evoluir pra minha maior transformação! Ei, cara! Boa, mas tu gosta do meu pau na tua mão, hein! Essa sensação... E esse cheiro exalando da minha mão! E eu tenho certeza! Eu soquei o pau dele sem querer! Que horror! Peguei no pau do cara! Cara, muito bom! Tudo começou há muito tempo atrás, quando eu não era um careca escroto. O dia que eu encontrei o céu se liguei com um doido aí. Ué, doido, chega perto de mim não, doido! Tô ligado nessa tua raça imunda aí, doido! Fica matando o meu povo aí, doido! Colocando nas panelas! Seres humanos! Não faz mal pra ninguém, doido! Só fica mandando de lado nas areias, doido! De vez em quando nós pica assim! Mas, pô! Nada demais também, né, doido! Já essa tua raça nojenta aí só sabe matar, doido! Seres humanos! Mas... Mas como que seu pai... Como que... É, doida! Mas qual é dessa fralda aí, doido? Tá se cagando aí, é? Com medo de quê, doido? Não tem medo de nada não, doido! Vim aqui exterminar tua raça toda, doido! Justiça pelos caranguejos, doido! Tamo vivendo uma situação sobre caranguejal, doido! Os humanos vão dançar! Seres humanos! Tu também, doido! Com essa tua cara de figurante 37 aí, doido! Protagonista tu não é! Cabelo genérico aí, doido! É... Até que esse doido tem razão! O que eu poderia fazer pro meu cabelo deixar de ser genérico? Não posso botar ele pra cima, amarelo! Não posso botar ele pra baixo! Entendi a referência! Não posso nem deixar ele pro lado! É como se todos os cortes de cabelo tivessem direitos autorais! O que eu posso fazer pra ser diferente? Fica careca! Eu vou ser doido e ser protagonista do meu anime! Ah, doido! Vou nem te matar porque tu é figurante, doido! Vou procurar o protagonista desse anime aqui, doido! E depois disso... Você tá pincelada nessa humanidade! Seres humanos! Ah, doido! É, doido! Desde esse dia eu busquei me destacar de todos os outros protagonistas! Aí, tio! Quer jogar bola? Olha! Olha isso! Caraca, doido! Olha! Olha isso! Ah, você deve estar se perguntando sobre o meu queixo, né, senhor? Ah, doido! Eu tô mesmo pensando nesse teu queijo de bunda! Eu vou zoar esse moleque até o amanhecer, doido! Isso é porque eu tenho uma doença rara! É isso! O humor que aparece no queixo e em breve me levará à morte! Caralho! Ainda bem que a zoeira só ficou no meu pensamento, doido! Nossa! Pega a seleção natural! Vou comprar! Vai pra panela! Seria mal gostoso! Tá doido, é? Olha, mãe! Um ataque fazendo cosplay! Não, olha pra ele, filho! Ai, caramba! O marketing da Havaianas tá cada vez melhor! É doido, é? É isso! Eu finalmente tô no shape! Como? Como? Shapeado! Tudo que eu sempre fiz na vida foi malhar pra um único objetivo! Pegar mulher! Mas não é qualquer mira, não, tá ligado? Tava atrás é daquelas rainhas! Toda bela precisa de quê? Da fera! Então eu fui atrás do shape! Mas nunca era o suficiente! Eu nunca ficava shapeado! Mas meu irmão, meu mamão, o maluco dos venenos fez um way diferenciado! Aí, irmão! Fiz aqui um way diferenciado! Way diferenciado! Se tu tomar isso aqui, a mulherada vai sair correndo! Aos gritos! Qual é, mamão? Não é? Não só a mulher! Atrás de mim? É! Aos gritos! Aos gritos! Eu vou ficar shapeado! Vai! Shapeado! Caralho! Eu não pensei duas vezes! Botei pra dentro da caverna do monstro! E naquele dia, o monstro saiu da jaula! E a mulherada tá como? Aos gritos! Aí, mano! Mostra o book aí! Mostra o shape! Tá como? Shapeado! Shapeado! Agora a gente vai abrir um canal de vida fit no YouTube, caralho! É, mamão! Ensinar os frangos a malhar! Passar as vitaminas! Derrubar as árvores! Fazer três séries de 15! Isso aí! Pra ficar com o homem, mano! Shapeado! Ô, ô, mano! Tem um maluco no meu ombro direito aí, pô! E aí, doido? Ele tá no ombro direito? É, no direito! Esmaga lá, vai! Mas é a minha direita ou a sua direita? É a sua esquerda! Quê? Não! Eu tô na esquerda! Ele tá na direita! Eu não! Para de mentir, doido! Tu tá na direita aí! Tô de boa aqui na esquerda, doido! Peraí! É esquerda ou direita? Esquerda! Direita! Não, doido! É a esquerda! Direita! Esquerda! Direita, porra! É a esquerda, doido! O maluco inverteu aí na edição! É o quê? Estou, pô! O editor! É, doido! É, doido! Pera aí, do lado! Ué! Ué! Doido, né? É hoje! Mas enfim! Ele tá ali, mano! Do lado direito! Direito, então, né? Não, doido! Esquerda! Puta! Puta que merda, hein? Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Direita, pô! Esquerda! Direita, pô! É a esquerda! Tá bom, então. É a esquerda! Bate logo nessa esquerda, caralho! É doido, é! Funcionou mesmo! Obrigado, perna! Eu vou mal! Eu só queria ser simpado! Eu só queria deixar as mulheres loucas! E agora, eu matei meu mano! Maluco do pedelo! Caraca, que zoada! É doida! Vou te mostrar agora o poder do meu chefe! Todo treino de ombro, costas, tríceps, tríceps, patríceps... E porra! O sapato foi muito maluco! Perna! Eu não pulo o dia de perna, não! Tá pensando o quê? Eu assisto o Jojo, porra! Será que realmente essa obsessão pela perfeição do físico é saudável? Será que eu realmente preciso ser cheipado? Será que eu não poderia... Não sei... Ser um cara gentil, empático, cavalheiro, sensível... Mesmo que só um pouco... Talvez eu... Talvez eu tenha treinado pelos motivos errados... Porra, eu amareço! Tenho que ficar cheipado mesmo! Papo de frango do caralho! Vamo aí, doido! Malhando pra pegar a mulher? O que? Você é doida? Muito bom! Nossa! Meu Deus! Nossa! Que merda, mano! Ninguém viu! Ninguém viu! Pode sair voando! É, meu irmão! Eu estava aqui andando de boa... Quando me deparo com essas vagas! Daí, do nada... Uma chegou em mim e lançou... Mu! Aí eu falei... Qual foi? Aí ela falou... Mu! Aí eu falei... Tá tirando? Aí ela falou de novo... Mu! Aí eu falei... Cê para com isso... Vou te meter o estouro! Ela olhou pra mim... Eu olhei pra ela... E adivinha... Mu! De novo! Puxa! Tu fez? Deu o estouro! Deu o estouro! Isso aí, cara! O dia tá bonito! Eu sou bonito! Vou pra cidade! Meteu o estouro! Lá também! Aí, aí! Tá aí, galera! Esse foi o... Paróis do Lampasme... Lá do Voicemaker! Muito boa a redublagem deles! Muito daora! E eu gostei muito desse... Anime, cara! É um dos meus preferidos! Porque foi um dos animes que me surpreenderam demais! Quando eu vi pela primeira vez, cara! Olha! A mesma rede primeira no Saitama! Cara! Muito top! Mano! Eu vou ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido aí o react do Legão! Beleza? O link desse vídeo estará na descrição do vídeo! Eu espero que vocês tenham curtido mesmo! Porque eu vou trazer bem mais para vocês! Beleza? Então, só aguardem! Até a próxima! E valeu! Se inscreve no canal do Negão! É o melhor que você faz! A espada dele é forte demais! Ai, gente! A espada dele é forte! ALEXANDRI MARIA! ALEXANDRI MARIA! BAAAAAAA! ALEXANDRI MARIA! ALEXANDRI MARIA! ALEXANDRI MARIA!